Olá pessoal, vamos conversar sobre direitos e deveres dos compradores e dos vendedores de som vintage E nada melhor do que conversar sobre isso mostrando uma devolução Sim, alguém que comprou um equipamento, deu um tipo de problema e ele devolveu o equipamento E esse equipamento está aqui e eu vou abrir ele aqui junto com vocês agora nesse vídeo Enquanto eu abro ele, a gente analisa aqui como ele voltou e qual o defeito dele A gente vai conversando sobre os direitos e deveres, tanto do comprador como do vendedor de som vintage Como eu já falei e está no título do vídeo aí Então é isso, se você caiu aqui nesse vídeo por algum motivo, aqui nesse canal a gente só conversa sobre equipamentos de som vintage Anos 70, anos 80, nacional, importado, compra, venda, demonstração, comparativo, lives com bate-papo E tudo relacionado a essa geração de equipamento, ok? Então se você gosta desse tipo de equipamento, gosta de conhecer, gosta de se informar, gosta de conversar Gosta de assistir conteúdo com relação a esse tipo de equipamento Inscreva-se no canal, ative o sininho Você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui neste canal, ok? Então é isso aí, vamos abrir aqui a caixa Primeira coisa que eu vou falar com relação a compra, compra e venda de equipamentos de som É óbvio que eu estou falando em site amarelinho Não preciso falar qual é o site, é o que eu sempre anuncio aí É o que eu faço sempre nos meus anúncios, tá? Óbvio, se você for comprar um equipamento ou vender um equipamento na internet por aí em outro lugar Você não tem direito e dever nenhum, na verdade, né? Só se você tiver consciência, né? Que você tem algum direito ou algum dever Muita gente aí anuncia equipamento em 100% funcionando Em bom estado, chega lá, a gente sabe que não está 100% funcionando E aí comprou, comprou, já era, né? Está pago, já era O único site que lhe dá uma garantia de você poder testar o equipamento com tranquilidade E ver se está realmente 100% ou não Se o vendedor te disse toda a verdade ou não É no site amarelinho Se você não sabe qual é, vou deixar aqui na descrição Um link lá para o site para você dar uma olhada Então tudo que eu falo aqui é com relação a esse site Não pense em outro site, em outro lugar, em qualquer outro lugar Que você não vai ter, todo o assunto que vai ser discutido aqui Não vai ser em outro lugar, né? De qualquer outro site Sim, no amarelinho, repetindo e batendo nessa tecla aí Para você entender, ok? Então vamos lá Primeiro, né? Então vamos, na minha opinião Quais são os deveres do vendedor, né? No caso O vendedor, primeiro, ele tem que ser claro Então se eu vou vender um equipamento Eu tenho que ser claro Está funcionando ou não está? Se eu não sei se ele está funcionando 100% Eu não falo que ele está funcionando 100% Eu falo, ó Não testei Não sei Só está ligando Só acende a luz Então você tem que discriminar lá E esse é um problema Muita gente quer anunciar um equipamento Ver lá um equipamento anunciado por um valor X E aí fala assim Não, o meu está ligando E quer anunciar por um pouquinho menos do X Ou até mesmo pelo menos o valor do X De um equipamento que está anunciado por vendedor Que testou Que analisou Que mostrou Que fez vídeo de todas as funções Esse é um problema que está tendo aí E aí as pessoas vão lá Vou economizar aí 100 reais, 150 e comprar outro E aí compra E aí acaba acontecendo de Ah, não está 100% Aí você vai ter que ir lá Bater cabeça Devolver e tudo mais Conversar com o vendedor Então você tem que entender Que o vendedor Quando anuncia um equipamento No site amarelinho Ele tem que ter certeza do que ele está vendendo Porque como eu já falei Em um outro vídeo aqui Vou deixar aqui na descrição O equipamento é seu Você vende pelo site amarelinho Enquanto a pessoa não receber Não testar Não ver que está tudo 100% O equipamento ainda é seu O vendedor Sim, ainda é seu Então você é responsável por esse equipamento Mesmo depois de você vender E mesmo depois de você Entregar no caso O equipamento Então o dever do vendedor É ser claro na hora da venda Outro dever do vendedor É você Infelizmente faz a devolução Então se caso a pessoa reclamar Ou alguma coisa assim Você tem sim que fazer a devolução Do valor Na verdade o site amarelinho mesmo Já devolve E você mesmo Vai ter que receber o equipamento E aí Entra num ponto que é combinado Além do dever Do comprador É direito do vendedor E qual é o direito do vendedor? O direito do vendedor é Receber o equipamento Que ele enviou Da mesma maneira que ele enviou Se ele enviou bem embaladinho Bem cuidadinho Você, comprador Tem o dever Tá? De fazer a mesma coisa De enviar o equipamento Bem embalado E tudo mais Tá? Para que o vendedor Receba o equipamento Que ele enviou Da mesma maneira Que ele enviou Ok? Então, como eu disse É um dever combinado Dever do vendedor Dever, desculpe Do comprador Entregar o equipamento Da mesma maneira Que ele recebeu E um direito Do vendedor De receber o equipamento Da mesma maneira Que ele enviou Então é isso Aqui a gente tem Um S96 Um receiver da Gradiente Da linha System 96 Que eu vendi o equipamento A pessoa ficou Com o equipamento Chegou lá Beleza Tudo certinho Beleza E o equipamento Depois de uns 40 minutos Mais ou menos 40, 50 minutos Ele faz um barulho Em um dos lados Um dos canais Ele faz uma interferência Alguma coisa assim Pode ser muita coisa Né? Esse defeito Pode ser muita coisa Pode ser defeito Do equipamento Pode ser a rede elétrica Da pessoa lá E é por isso Que eu vou testar O equipamento Corretamente Agora Para saber Se realmente Ele está fazendo Esse barulho Ou não Então é isso Recebi o equipamento Da mesma maneira Não sei se eu tenho O vídeo De quando eu enviei ele Mas para quem acompanha Meu canal Assista Vou deixar alguns vídeos Aqui de como eu envio Os equipamentos Então eu recebi ele Da mesma maneira Que eu enviei Bem protegido Bem embalado Isso é importante Isso é um direito Meu Como vendedor E é um dever Meu também Como comprador Assim como é teu também Comprador e vendedor De receber o equipamento Nas mesmas condições Que você enviou Como eu já disse Repetindo Então é isso aí Dever do vendedor Ser claro na hora de vender Mostrar o equipamento Porque se chegar lá Na casa do comprador O comprador não gostar Ele tem o direito De devolver Dever do vendedor Embalar bem o equipamento Para chegar inteiro Em boas condições Na casa do comprador Porque se não O comprador Tem o direito De devolver Ah chegou amassado Batido Não é aquilo Que eu queria Não tem O problema É do vendedor Que não fez Uma embalagem Correta Ok E também Direito Do vendedor Receber o equipamento Nas mesmas condições Que ele enviou Então você Como comprador Tem o dever De reembalar Da mesma maneira Joguei fora A caixa Que ele me mandou Já tinha jogado Passou 20 dias Já joguei fora Não interessa Você vai ter que ir lá E refazer A mesma embalagem Não adianta colocar Numa caixa De qualquer jeito E devolver Porque isso não É justo Com o vendedor Tá Ok E aí Agora aqui Eu quero entrar Em alguns pontos Que não é Lei Não é direito Não é dever Mas Sim algumas coisas Que você tem que entender Principalmente O comprador Ok Veja Eu como um vendedor Eu sou comprador E vendedor Mas Eu como vendedor Não gostaria De receber o equipamento De volta Porque a pessoa Alegou que Não gostou da cor Não era aquilo Que ele queria Ah Eu achei que tinha dinheiro Não tenho Preciso pagar o cartão Tá De fazer uma devolução Dessa maneira Eu sempre falo Aqui nos meus vídeos Se eu receber o equipamento De volta E a pessoa alegar Que não Que não Que não tem defeito E que não gostou Ou da cor Ou que não gostou Do equipamento Não era aquilo Que ele queria Ou não vai conseguir pagar Ou qualquer outra coisa assim Eu vou ser bem claro Aqui nesse canal Eu sou bem claro Eu vou escrachar O nome da pessoa Aqui nesse canal Vou escrachar Porque isso aí Cara Antes de você comprar Faz Eu no caso Faço vídeo Demonstração Tem vários vídeos Aqui no canal Dizendo como que funciona Os equipamentos Como que é O que não é Opinião sincera De alguns equipamentos Então Se você quer saber Se é bom ou não é Entra aí na opinião sincera Veja se é bom O que não é Quais são os pontos positivos Quais são os pontos negativos Então você tem Hoje Internet Você tem A possibilidade De acompanhar De ver De pesquisar De se interagir De conhecer Todo o equipamento Antes de comprar Então se não é aquilo Que você quer Procura outro equipamento Não vai fazer o vendedor Embalar Correr o risco De embalar Correr o risco De acontecer alguma coisa No caminho Dos correios Correr o risco De chegar na sua casa E você desembalar E bater Amassar E tudo mais E depois receber o equipamento Danificado de volta Ok Só porque você não quis Ou porque você não gostou da cor Ou por algum problema assim Isso Tá Não faça isso Nunca faça isso E outra coisa Outra coisa Que é um dever Do comprador É Saber como funciona Tá Outra coisa Que eu não gostaria De receber o equipamento de volta Ah Eu liguei caixa Que eu não sabia Que podia Ou não podia Eu liguei de uma maneira Ah Cheguei lá Eu achei que era Tomada Era automático A voltagem Não mudei pra 110 Não mudei pra 220 E aí queimou o equipamento Vou te devolver Não faça isso também Ok Tá Porque você É diferente Você comprar um equipamento Zero quilômetro Novo Que a fábrica vai te dar Uma garantia Alguma coisa assim Eu sou obrigado A dar uma garantia Desse equipamento Sim Sou Né Mas a gente percebe Que muita gente Vende equipamento E não quer nem saber Recebeu dinheiro Caiu na conta dele Já era Já esqueça Como eu já comentei Mas Então sou obrigado A dar uma garantia Mas garantia De bobeira De pessoas Que não sabem Utilizar o equipamento Cara Pra um equipamento Que as vezes está zero Bem conservado Nunca foi pra assistência Nunca queimou E aí Eu sempre falo isso O aparelho tem 40 anos Na mão da mesma pessoa Nunca aconteceu nada Em um minuto Alguém que não sabe Utilizar o equipamento Estraga o equipamento Em um minuto 40 anos de vida Em um minuto O cara estraga Tá E também Você tem que entender Que quando você adquire Um equipamento vintage Um equipamento antigo Principalmente Um equipamento Que o vendedor Tem que ser bem claro Ah eu fiz recape Resolvi tudo Troquei todas as peças Ah e o equipamento Não tem que dar defeito Não pode Dar defeito Mas tem vendedores Que preferem O equipamento original Que é o caso Desse canal Ok Se você quer procurar Um equipamento Recapeado Restaurado Refeito Sei lá Revisado Trocado tudo Que tem que trocar Procure outro Outro vendedor Ou outro equipamento Anunciado Porque aqui O equipamento Eu gosto Do equipamento O mais original possível Você me fala aqui Nesse canal Eu não mexo Naquilo que está quieto Você entendeu Então você tem que entender Que você está comprando Que tem 40 anos Ele durou 40 anos E na minha mão Se for ver Ele vai durar mais 40 anos Mas pode Sim Pode acontecer Ah dele ter algum detalhezinho Dá algum problema Isso pode acontecer Ok Tem que entender isso também O comprador Então é isso Acho que eu já falei tudo Eu só queria mostrar aqui A devolução desse equipamento Para vocês E mais ou menos Conversar aí O que as pessoas Tem que ser Pelo menos Com critério Ter um pouco de critério Não dizer que Ah É o oba-oba Vou comprar Vou devolver Não Não funciona assim Ok E é mais ou menos Isso que eu queria Demonstrar nesse vídeo E é isso aí Agora o que eu vou fazer Vou pegar Eu sempre falo Mais um pouquinho Eu sempre falo aqui Eu acabo não escutando Os meus equipamentos Por quê? Porque agora Eu vou ter que ligar Esse equipamento Deixar ele ligado Por 40 minutos Para saber se realmente Ele está fazendo o barulho Que a pessoa diz Que está fazendo Lá na casa dela Porque tem vários fatores Pode ser A rede de energia dela Ela pode ter ligado Um equipamento Que está com defeito Nesse equipamento E acaba Bom É outro detalhe Às vezes a pessoa Compra um equipamento Está lá com seus equipamentos Tudo E comprou esse equipamento Da internet Aí chega lá Instala Pudeu o problema Primeira coisa No conjunto Tem um ruído Alguma coisa A primeira coisa Que ela pensa É o equipamento Que ela acabou de comprar Nossa Acabei de comprar Esse equipamento E está com defeito E não imagina Que pode ser Um outro equipamento Que está lá Já na casa dela Com o problema E não esse E eu sempre falo Qual que é o jeito É testar sempre separado Está com Meu conjunto lá Tem 20 equipamentos Está com algum defeito Vai ter que testar Um por um Que é O que eu vou fazer aqui Em vez de ligar Um outro equipamento meu Eu vou pegar Esse equipamento Em um par de caixas Nele mesmo Com o rádio Dele mesmo Só ele ligado No 110 E vou testar Para ver se tem um problema Se não aparecer o problema Em uma hora Uma hora e meia Eu vou Provavelmente achar Que ou era algum equipamento Lá na casa Do comprador Mas tudo bem Fazer o que Ou era a própria Rede elétrica Que fazia com que Um barulho Estranho Surgisse em um dos canais Vamos lá Só tem um jeito de saber Qual é Testando É isso aí Valeu Sembra Tchau Tchau E aí E aí E aí Obrigado.